Não tem sapo na lagoa, nem tem pássaros no ar E lampurou à toa, nada a clarear Veio um homem consequente, botou fogo no quintal E o fogo se alastrou, foi-se o matagal Toda fauna, toda flora estão sofrendo de verdade Com descaso e com a demora pela educação da humanidade Não tem sapo na lagoa, nem tem pássaros no ar E lampurou à toa, nada a clarear Toda fauna, toda flora estão sofrendo de verdade Com descaso e com a demora pela educação da humanidade E aí Com descaso e com a demora pela educação da humanidade